Que saudade Que saudade Não dá pra te esquecer Amei, eu amei de verdade Jamais eu amei alguém assim Te abracei, te beijei E senti o seu calor E o seu cheiro ficou grudado em mim Te abracei, te beijei E senti o seu calor E o seu cheiro ficou grudado em mim Oi amor meu, que saudade de você Que saudade, que saudade de você Que saudade, que vontade de te ver A saudade me pegou Foi pra valer Que saudade Não dá pra te esquecer Amei, eu amei de verdade Jamais eu amei alguém assim Te abracei, te beijei E senti o seu calor E o seu cheiro ficou grudado em mim Te abracei, te beijei E senti o seu calor E o seu cheiro ficou grudado em mim Te abracei, te abracei, te beijei E o seu cheiro ficou grudado em mim Te abracei, te abracei,